Você já parou para pensar como o nosso mundo está cada vez mais colaborativo? Pessoas se ajudando e se juntando para que possam compartilhar algo novo, ideias novas, combinando competências, explorando novas oportunidades, traçando novos desafios, compartilhando recursos para cooperar. E foi assim que há 18 anos, a partir da união de ideias, a força e a determinação desses destemidos homens, surgiu o Sistema de Crédito Cooperativo Crédicis, constituído através das cooperativas singulares filiadas à Central Crédito, com o intuito de promover a representação institucional através do fomento da marca Crédicis. É com muito orgulho que nós fazemos parte do Sistema Crédicis, um resultado de trabalho intenso que tivemos ao longo desses 18 anos, como a primeira cooperativa de crédito, ela nasceu há 20 anos, nós temos orgulho de ter encabeçado esse trabalho, de ter a coragem de realmente ir atrás de solução financeira para as pessoas. Não foi uma coisa fácil, mas com muita perseverança, nós conseguimos realmente fazer um diferencial muito grande para a sociedade. Nós tivemos três pessoas que iniciaram, que foram o Roque, que era o consultor, que nos contribuía na Central muito, que abriu as cooperativas, ajudou-nos a abrir as cooperativas nos municípios onde nós temos hoje. O Rubens, que veio, que é uma pessoa que trabalhou, inclusive, no Beron, e que já tinha um conhecimento bancário, e que veio nos assessorar na Central e ficou por muitos anos. E aí nós tínhamos um desafio bastante grande, que era a mudança dos modelos, dos moldes de gestão nas cooperativas, e que era a eleição dos diretores. E o Rubens foi diretor, era o gerente da Central por muitos anos, e ele foi assumir esse desafio na Gicred. A gente está até hoje lá, mas é uma pessoa que está ligada em cooperativismo o ano todo e todo dia, e 24 horas por dia. O Guerra também foi uma pessoa que iniciou conosco na Central e com a experiência de vida, com a parte comercial dele, foi uma pessoa que contribuiu muito para nós. Contribuiu até nos últimos dias da vida dele. Tinha dia que ele vinha trabalhar com oxigênio junto. Então é uma pessoa que dedicou para esse cooperativismo. O Sistema Credit CIS contribuiu de maneira, sem dúvida, de maneira bastante significativa, porque é um movimento que nasceu dentro do Estado. Foi construído por pessoas de dentro do Estado. E hoje, Rondônia é destaque no cenário nacional pela presença do cooperativismo. Se reunimos em vários empresários, pessoas da nossa localidade, e formamos a cooperativa pioneira de Cacoal. Foi a primeira cooperativa que existiu em Cacoal. E daí, com o passar do tempo, nós fomos crescendo. Crescemos aos poucos, e hoje nós estamos em grande expansão, estamos em vários municípios do Estado de Rondônia. A principal dificuldade que nós tínhamos naquela época era transferir a confiança, pois era um processo novo. As pessoas não estavam acostumadas ao sistema de cooperativismo de crédito. Então, em 2002, nós iniciamos o processo da cooperativa. Visitamos a cooperativa de Cacoal, a rede de Cacoal, onde trouxemos a ideia aqui para a Brasilândia, e reunimos o comércio local, os empresários locais. Na época, reunimos umas 50 pessoas e trouxemos a ideia do cooperativismo. Mas assim, as pessoas, eles querem o lucro, as pessoas querem acreditar que o que lá vai ser o máximo. Para acreditar, você tem que ter uma coisa chamada disciplina, comprometimento, você ter responsabilidade e explicar que aquilo lá realmente dá um lucro. O que a gente vê é que aquele nosso esforço inicial hoje se transformou numa potência que é o sistema Credicis, principalmente a G-Cred. Foi quem abriu as portas para o cooperativismo de crédito dentro de Rondônia. Essa, com certeza, é o nosso modo de pensar e de juntos crescermos. Caminhamos juntos, crescendo dia a dia, Para tanto, contamos com o empenho valioso dos nossos colaboradores atuantes nas cooperativas do sistema Credicis. A nossa história começou há 18 anos atrás, na fundação do sistema Credicis. Ao longo dos anos, nós viemos crescendo. Crescemos na parte de TI, crescemos na parte de infraestrutura para podermos oferecer as nossas cooperativas singulares melhores condições de trabalho. E hoje estamos aqui inaugurando a nossa sede. Sede essa que vai oferecer aos nossos presidentes, aos nossos diretores, aos nossos conselheiros e, principalmente, aos nossos colaboradores, condições melhores de trabalho, mostrando a eles que é possível crescer, que nós temos esse espaço para crescer mais ainda. Por isso, nós estamos, com essa estrutura, já buscando novos horizontes e novos crescimentos. Começamos com quatro cooperativas. Hoje somos 11, com 38 agências para atendermos mais de 28 mil cooperados em cinco estados da federação. Por isso, espero você nessa nova sede. Seja bem-vindo. É um sistema que está em plena expansão. Nos últimos três anos, nós crescemos acima de 30% ao ano. Isso significa o comprometimento de todas as filiadas que estão conosco, assim como também eu queria agora também parabenizar e agradecer a todos os colaboradores. Temos o orgulho de ser um sistema cooperativo que pratica o cooperativismo na sua essência, cobrando taxas justas dos nossos cooperados e ainda devolvendo os resultados dessa intermediação financeira. O novo prédio ficou muito bonito. Eu acredito que vai dar uma melhorada na autoestima, inclusive, dos colaboradores. Quem não gosta de estar em uma casa nova, em um ambiente novo? Mas, isso não é o mais importante. O mais importante é que nós possamos ter condições de realizar um bom trabalho. Um bom trabalho para as singulares que nós possamos aperfeiçoar o nosso método de trabalho. E é central também os colaboradores que possam estar integrando com as singulares e visando aí ter esse comportamento, nosso comportamento, cooperativista, que é o mais importante na vida da Credicis. A nossa perspectiva para o próximo ano é a gente conseguir mudar de sede. A gente já está com o prédio praticamente pronto. Vai ser um prédio muito moderno, um prédio novo, onde a gente vai poder dar um conforto e um melhor atendimento para todos os cooperados. Estamos fechando 2018 com chave de ouro novamente. É um crescimento bastante robusto, bastante consistente e um desempenho muito satisfatório não só a nós colaboradores, mas também a toda a direção da cooperativa e principalmente aos nossos cooperados que são a nossa força. A gente pretende a partir do ano que vem abrir P.A.S. e com isso a gente está realmente se estruturando bem nesse ano. Também até a própria central vem com grandes mudanças que nos dá mais segurança e garantia para que nós realmente vá a uma outra cidade e a gente consiga fazer um bom trabalho. Nossas metas, a gente tem traçado as metas mais ou menos conservadoras que era até anteriormente na faixa de 30% a um ano. E ultimamente essas metas são traçadas junto com a central. Ainda não estão definidas as metas que a gente vai fazer reunião com a central para definir as metas para 2019. Mas estamos bastante otimistas que teremos um crescimento superior a esses 30%. O cooperativismo ele traz benefício a todo cidadão. Isso é muito importante. Queremos crescer com responsabilidade social, crescer com uma grande participação no desenvolvimento em geral em toda a nossa região e no estado de Rondônia. O que nós estamos construindo é uma cooperativa para o futuro que fique para os nossos filhos, para os nossos netos, para o benefício do nosso estado desses locais onde nós estamos. Hoje, somos 11 cooperativas, 38 agências distribuídas em 5 estados, com mais de 28 mil cooperados, um ativo com mais de 810 milhões de reais e um patrimônio líquido de mais de 289 milhões de reais. Juntos, continuamos escrevendo nossa história, usando as conquistas do passado como impulso para chegar mais longe e vencer novos desafios. Sejam bem-vindos a nossa nova casa. Credicis. Orgulho de ser do norte.